Obrigado. 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 Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . E aí o 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 2 tím de igreja 2 tím de igreja 2 tím de igreja 2 tím de igreja e aí é e aí e aí o E aí E aí amir Sdaqat e boas também se projeta a equipe de 20 já são 6 tipos semAM ativamento há 9 a mesma coisa que o tipo de o tipo de o que ele vive mais ele viveu o que ele viveu ele viveu ele viveu ele viveu o que ele viveu o que ele viveu E aí mas a chance de derrubar é muito difícil que depois de derrubar de fora do mundo e a amigável é a sua recuperação . 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 o 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 E aí 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 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 o 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 A melhor que a gente desenvolveu e o empatiaz também escondei. 22-18 O que você tá comendo? E você está comendo? O que 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 você está comendo? Para mimar que é para você o Sajado e-se mas aqui está o momento não pode fazer isso o que é? 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 é? o que é? o que é? o que é? o que é? O curso de Boa 11 3 5 6 20 21 22 e o destino se torna em volta de 3.1 eleva o marco de um jogo de 6.0 eleva o marco de 1.1 eleva o marco com eleva o marco e eleva o marco de 1.0 para o marco de 1.0 eleva o marco de 1.0 e isso é o marco de 1.0 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 E aí E aí E aí E aí . 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 E aí o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? . 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 serviço é um bom dia foi um dia de hoje um dia de hoje ele vai dar um dia 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 não 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 . 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 E aí E aí . 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 E aí 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 E aí